Salve, salve rapaziada, aqui quem fala é o Guild West Games com mais um vídeo de PES 2019, certo rapaziada? Bom rapaziada, não esquece de mandar para os seus parças aí o canal, certo rapaziada? Que vai vir um monte de novidades aí sobre o PES, sobre o FIFA 19, certo? Nesse mês de agosto aí, então fique ligado no canal, não esquece de se inscrever no canal para quem não é inscrito E deixe seu like para quem já é do canal aí, para quem não é também, deixe seu like E também comente o que você achou do vídeo, certo rapaziada? Então eu vou aqui com uma penca de novidades para vocês, certo? Vamos começar aí com uma das primeiras novidades que eu gostei bastante no PES Apesar dos últimos vídeos meus eu ter ficado bem bravo com o Rumo Estrelato Infelizmente vai vir a mesma coisa, mas eu vou continuar com o Rumo Estrelato Pelo menos nesse PES 2019 eu ainda vou continuar Mas como eu disse aí em comentários a algumas pessoas, eu vou colocar bastante FIFA também nessa temporada Então vai ser uma temporada onde eu vou colocar PES e FIFA E quanto ao PES 2019 eu vou colocar também bastante MyClub, coisa que eu não fiz no PES 2018 Por questão dos derrubadores, mas dessa vez eu não sei se eu vou trazer em vídeos, se eu vou trazer em lives Mas eu vou trazer MyClub, certo? Então vamos às novidades já de cara, certo meus brothers? Hoje se eu não me engano, hoje exatamente saiu a nova arena que estará em PES 2019 Que chama a Arena Johan Cruyff, que é o ex-jogador aí do Ajax Crack, aí eu landei, certo? E vai vir isso aí, certo? Já está confirmado, vai vir essa nova arena aí no PES, certo? Por hora, eu fiz uma lista aqui dos estádios novos Vai ser por hora que estão confirmados São do Sporting, Schalke 04, do Ferner Bach, do Rangers, do Celtic, do Colo-Colo, do Monaco e do Ajax Essa lista aqui eu peguei num site aqui, eu preciso só confirmar essa do Colo-Colo Não sei se já tinha, acho que era da Universidade do Chile que já tinha, né? Mas enfim, são esses oito estádios os novos Acredito que vai vir muito mais estádios pela quantidade de ligas licenciadas E também, rapaziada, pra quem não sabe aí Está confirmado a Liga Turca A Liga Turca está confirmada, provavelmente vai vir estádios também Eu devo ter falado algum estádio aí Vai vir sim o estádio, se não me engano, do Ferner Bach Como eu disse aí anteriormente Provavelmente vai vir mais estádios, sim Enquanto eu for falando aí, rapaziada, vocês vão vendo as fotos dos estádios As fotos das ligas aí que vão vir em PES 2019 Que pra mim, na minha opinião, agrega muito, né? Até pra mim, a gente aqui que acompanha o canal Que joga bastante o Maestro Lato Vai ser bem bacana a variedade de times e de ligas Que vai ter pra gente jogar Então isso vai ser um ponto positivo, certo, rapaziada? Tem mais uma novidade que eu queria falar pra vocês Além da Liga Turca, logicamente Que eu peguei aqui Eu já fiz um vídeo à parte do MyClub, como eu disse pra vocês Porém, eu esqueci de falar uns pontos importantes que eu vi no MyClub, cara Só falando bem rápido, deixando bem breve Vai ser reformulado completamente o MyClub Então vai ser muito diferente do 18 Isso é um ponto positivo Eu falei no vídeo anterior do MyClub Mas pra quem não acompanha, é sempre bom estar ciente dessa notícia aí Porque eu vou deixar o link na descrição Pra vocês verem como vai ser o novo MyClub Que vai vir com uma penca de novidades E inclusive novidades ainda que eu não tinha visto Certo, rapaziada? Que eu não tinha reparado na verdade Eu vou deixar aí pra vocês no link Bom, agora a minha opinião a respeito disso Bom, a minha opinião é sobre essas ligas novas Sobre a Liga Turca Sobre esses novos estádios No Ajax já tinha Do Ajax Fala Ajax que eu acho que é o jeito que os caras falam lá Mas essas ligas já tinham Esse estádio já tinha O Ajax, se eu não me engano, já tinha Se eu não me engano, eu tenho 100% de certeza que já tinha Porque eu já joguei no Ajax 2 no pé 2010 Acho que no 11 também eu já joguei Bom, são pontos positivos Quando é pra falar mal do jogo Dos pontos negativos eu falo Não tem problema nenhum contra isso Eu falo a verdade, não tem porque eu mentir Mas isso são pontos positivos na minha opinião Tem pessoas que não ligam realmente Eu ligo Eu ligo Inclusive se tivesse Liga Canadense Eu ia ficar feliz Pra mim quanto mais ligas no jogo Mais variedades de times pra gente jogar Certo? E mais times Pra mim, meu Não tem essa Quanto a perda da Champions League Foi significativa Porque o FIFA vai usar De uma maneira Mais inteligente Essa licença E por isso que eu vou ter que jogar o FIFA Vou jogar o FIFA também Mas eu vou jogar PES também, rapaziada Então vocês fiquem Atentos aí ao canal Que vai vir os dois jogos No canal Na temporada que vem Que já vai começar em agosto Provavelmente O PES, rapaziada Ele vai lançar dia 28 Dia 30 de agosto É uma dessas duas datas Que na verdade tem essas duas datas O FIFA Se eu não me engano Ele vai lançar no meio de setembro Meio de setembro Um pouquinho depois do meio de setembro Então Praticamente vai ser Vai começar junto Praticamente Então Fiquem atentos no canal Que eu vou postar os dois jogos Vou postar uma variedade gigante De modos de jogos Eu vou passar diversas dicas Eu já joguei bastante FIFA 14, 15 e 16 Em 17 e 18 Eu não joguei muito Só que o FIFA 14, 15 e 16 Eu joguei bastante Porque eu não estava jogando PES Nessa época Aí eu voltei a jogar PES Acho que no 16, 17 Nessa transição Mas quando O PES estava muito mal No 14, no 15 Eu joguei FIFA Bastante FIFA Eu jogava FIFA Jogava online E também eu vou passar Diversas dicas Então rapaziada Pra vocês aí Que jogam FIFA Também aí Que jogam FIFA e PES Igual eu vou fazer Fiquem atentos ao canal Certo? Quanto às novas licenças Do PES Repetindo mais uma vez Fiquei muito feliz São pontos positivos E pode esperar Que vai vir Muito mais estádios E muito mais novidades Pode ter certeza A respeito de licença Estou falando, lógico Como eu já disse O rumo mais trato Vai vir a mesma coisa Pouquíssimas mudanças Mas poucas Aquelas que bem Pequenas Eu já postei o meu vídeo Aí a minha frustração Repetindo mais uma vez Eu não mudo pro FIFA Muitas pessoas Estavam me questionando Ah, muda pro FIFA E deixa o PES Eu não mudo pro FIFA Porque eu vou ser sincero A gameplay do FIFA O jogo do FIFA Ele não me agrada tanto O gráfico do FIFA Não me agrada tanto E pra mim Pra mim Eu, Guilherme O gráfico É uma das coisas Mais importantes pra mim É o que dá Realismo ao jogo O gráfico A jogabilidade do PES Era muito abaixo Da do FIFA Nessa nova geração De consoles Porém, hoje Na minha opinião A jogabilidade do PES E o gráfico do PES Estão melhores do que o FIFA E isso me faz ainda Querer comprar o PES Certo? Os gráficos do PES Eles são muito Muito, muito bons Certo? Porém As novidades do FIFA Me faz querer jogar FIFA Então eu vou fazer o seguinte Eu vou jogar os dois E fim de papo E também, rapaziada Lá pro final de setembro Eu vou fazer um vídeo Dos pontos fracos E fortes dos dois jogos PES 2019 Verso FIFA 19 O que seja Mas é isso aí, rapaziada O vídeo de hoje foi isso Eu trouxe as novidades pra vocês As imagens que estão passando aí abaixo Vão ser Vão estar garantidas Já estão garantidas No próximo jogo Certo, rapaziada Não esquece de deixar o seu like Meus brothers Comenta o que você achou E tamo juntos É misturado É nóis